Os funcionários, os que foram viajar e hoje já estão trabalhando em outras cidades pela minha carta de recomegação, porque fizeram muito bem aqui o seu papel. Aos vereadores aqui na situação, em nome do Rio e da situação do Ronaldo, agradeço aos demais por ter que estar, por nós dois anos de mandato para a sua casa e trabalhar junto comigo, em pronto, melhorar o município. Em nome de Juscelino Cervantes, agradeço a todos da oposição pela colaboração de vocês e pelo voto dado a esta pessoa que administrou todos os trabalhos por um ano de quase dois anos. Trabalho esses que não foram para beneficiar nenhum de nós vereadores, mas sim a população ao município. Para o próximo!